Os que fazem parte do nosso dia a dia, sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião, é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Muito bom, estamos ao vivo, 11 horas e 3 minutos, falamos aqui ao vivo dos estúdios da Musical FM e não, você não errou a sintonia, você está no lugar certo, você está no lugar certinho. Eu que estou de intruso aqui hoje e tive o privilégio de ser convidado para mediar um debate aqui na Musical, estou muito, 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 muito feliz e confesso que um pouco nervoso com a responsabilidade. Não é fácil substituir o homem e hoje ele está aqui do meu lado, privilégio de conhecê-lo pessoalmente, a gente já trocou muita ideia aí também pelas redes sociais, mas é uma alegria estar aqui ao lado do pastor César. Primeiro, eu quero agradecer demais, viu pastor, pelo carinho, pela confiança, ceder o lugar não é fácil, né? A gente que apresenta tem um apego, né? Bem-vindo, dá uma admiração nossa também aqui pelo seu trabalho, pelo trabalho que você tem desenvolvido e a melhor pessoa para representar aqui hoje seria você. Bem-vindo. Pô, pastor, eu fico muito, muito feliz mesmo e tenho certeza que a gente vai ter um tempo aqui de aprendizado, de crescimento, obviamente, sempre pautado nas Escrituras Sagradas, esse é o projeto e a ideia da Rádio Musical. E do debate aqui na Musical também. Pessoal, hoje, antes de passar o tema, deixa eu só aproveitar aqui também, obviamente, a audiência da rádio e deixar aqui o meu Instagram para você que não me acompanha, não conhece o meu trabalho. Lá no Vejam Só, segunda, sexta-feira, às 23 horas, na RIT, arroba Zeca Underline Pereira. Chega por lá, para a gente poder bater papo por lá também. Vai ser muito legal poder te encontrar nas redes sociais, tá bom? Hoje, aqui no debate, nós vamos trabalhar na seguinte temática. Maria, continuou sendo virgem mesmo após o nascimento de Jesus? Isso é um tema que fala muito sobre a teologia católica e a gente vai receber aqui um padre que vai, obviamente, falar e defender essa questão. E eu quero já aproveitar a oportunidade para abrir para você que acompanha o debate aqui na Musical para participar também, mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos, a sua opinião sobre o tema. Você pode fazer isso lá pelo WhatsApp, é o 11, o 984-84-9988. 984-84-9988. Você que é ouvinte aqui e acompanha o Musical já sabe como funciona, manda o seu áudio por lá, sua dúvida, o seu questionamento, a produção vai analisar, vai receber e vai me passar para a gente colocar aqui para os nossos debatedores também. E, obviamente, você pode participar pelas redes sociais também, tá bom? A Rádio Musical disponibiliza para você lá no perfil do Instagram uma caixinha de perguntas. Você que utiliza essa rede social já sabe, é só chegar lá, preenche direitinho, manda a sua pergunta, que a produção também vai separar e colocar aqui para você. Além disso, tem a enquete também, tá bom? É para você ir lá e votar respondendo a pergunta. Maria continuou sendo virgem, mesmo após o nascimento de Jesus, agora tá lá, enquete parcial, 16% sim, 84% não. Vamos ver durante o debate como é que isso vai funcionar e, obviamente, você pode também participar pelo chat do YouTube, Musical FM 105.7, tá bom? Chega lá no YouTube também para você participar. Vamos apresentar os convidados para a gente começar aqui a nossa conversa? Bom, já falei aqui, já apresentei, um dos nossos debatedores vai ser o pastor César Cavalcante, que dispensa apresentações. Ele é pastor da Comunidade Cristã Genuína de Jundiaí e reitor da Faculdade Teológica Betesta, a AFTB. É âncora do programa Debates, Biblicamente, e do programa Crescendo na Fé, todos aqui na Rádio Musical FM 105.7. A gente também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB, pastor César. Seja muito bem-vindo. Você gosta de se colocar nessas posições de perigo, hein? Eu admiro. Na verdade, é a rádio que gosta de me colocar. Já descobri a minha visão. Ele chamou esse debate, o debate especial, quando você vira debatedor, porque é muito fácil ficar aí sentado, só apertando daqui, apertando dali. O padre já veio aqui e eu fiquei ali naquela posição. Então, agora eu tô do outro lado aqui, mas é sempre um privilégio poder contribuir. Espero que essa moda não pegue. Tomara. Que o pessoal lá da produção não assista e não saiba. Mas eu vou dar essa ideia pra eles. Nem brinca, nem brinca. Pior que o pessoal já se conversa aqui, hein? É lógico, claro. O doutor já entra em contato aqui e fala... Produção com produção aqui, assim. Meu Deus, isso é um perigo, isso é um perigo. Tem que bloquear os contatos. Bom, e a Rádio Musical tem o privilégio de receber nesta oportunidade também o padre Cleodon Lima. O padre Cleodon ordenou-se sacerdote pela Diocese de Bragança Paulista. É bacharel em Teologia e em Filosofia, licenciado em Filosofia e Teologia, pós-graduado com especialização em Sagradas Escrituras, Lato Senso, pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção em São Paulo. É mestre em Teologia Sistemática, exegeta, escritor, tradutor, professor, pregador, apresentador de televisão, cantor, compositor e conferencista, pastor Padre Cleodon. É o vício, né? O pastor sempre tá perto. Padre Cleodon, seja bem-vindo. Sempre com o pastor. É, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo. Pra mim também, pastor Zeca, foi uma alegria e um prazer muito grande estar aqui com o pastor César também, pra gente dividir as opiniões. Vai ser muito bacana, vai ser uma oportunidade muito legal da gente conversar sobre essa temática que é tão interessante, padre, e obviamente tem, fala muito sobre isso na teologia católica. César, posso deixar o convidado começar? Claro, a vontade. Pra dar a primeira opinião? A vontade. Assim ele fica mais à vontade também, né? Isso, pode ser. Pra depois se apertar ele. Vamos lá, padre. Vou começar então com a palavra do irmão. Como é que o irmão, obviamente, responde a pergunta tema do debate de hoje, por favor. Sim, pra igreja católica, desde 649, né, do concílio de Latrão, a igreja considera Maria sempre virgem. E pra igreja considerar a Maria sempre virgem, é porque o povo já considerava, principalmente os pais da igreja, né? Então nós temos, assim, vários pais da igreja. Quando eu digo os pais da igreja, são os padres, assim, do comecinho da igreja, lá do ano 300, do ano 280, 250, que inclusive alguns eram discípulos dos apóstolos antes dos apóstolos serem martirizados. Então são pais da igreja, assim, que trazem muito a tradição dos apóstolos, muito a tradição das escolas apostólicas, né? E eles são as testemunhas. E naquela época a testemunha valia muito. A testemunha valia pelo que ela falava, não é que nem hoje, né? Que hoje o homem praticamente não tem palavra, né? Não honra aquilo que ele diz. E por isso que tem que ter juiz, tem que ter tribunal, tem que ter julgamento. Mas naquela época, duas testemunhas, por exemplo, já eram o suficiente para dizer que era uma verdade. Então a igreja, o que ela fez? A igreja católica, ela só bateu o martelo, tornando aquilo como se fosse uma devoção oficial. Mas já vinha com o passar do tempo essa devoção. Boa. Então tem as considerações iniciais do padre Cleodon. Depois, obviamente, ele vai poder aprofundar essa temática também. Mas, pastor César, quero ouvir o irmão também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje? Por favor. Conquanto eu entenda que o assunto é delicado e também reconheço que alguns pais da igreja diziam, afirmavam a virgindade perpétua de Maria. E essa doutrina vai ser base para outras doutrinas dentro da mariologia católica, como, por exemplo, a Conceição sem pecado. A Imaculada Conceição. E mais, e por último, a Ascensão de Maria. Mas essas doutrinas, tanto a Ascensão de Maria, que é uma doutrina jovem, ela tem, ela tem, ela é de 1950. Isso. Ela é de 1950. Então, quer dizer, isso não é nada, levando em conta os dois mil anos de cristianismo. Então, nós estamos falando de uma doutrina que tem 70 anos, né? Que é a, no caso, eu estou falando da Ascensão. Mas a Imaculada Conceição, ela é talvez 100 anos antes também. De, de, eu falo de dogma mesmo, de documento. Muito embora esses dogmas refletem anseios e vultos na história da igreja, eu também reconheço isso. Mas, a Bíblia, quando a gente vai por uma perspectiva bíblica, o Novo Testamento é grego. O grego não é a minha área, mas o grego, ele é muito mais rico do que o hebraico. E todos os estudantes de teologia sabem disso. A língua grega, ela tem palavras específicas. E uma das palavras específicas é a palavra para irmãos. Jesus Cristo tinha irmãos, né? Jesus Cristo tinha irmãos. E os irmãos de Jesus são mencionados, inclusive, pelo nome nos evangelhos. E eu sei que algumas correntes vão dizer, não, mas essa palavra pode significar primos, pode significar sobrinho, pode significar um parente mais próximo. Mas a riqueza do texto grego vai... Mas depois do nascimento de Cristo, Maria teve outros filhos. E isso é relativamente tranquilo mostrar na Bíblia, Lucas capítulo 8, Mateus, Marcos. Está lá bem documentado. Bom, você que nos acompanha e participe, mande a sua pergunta, a sua dúvida também. Se você não segue a musical nas redes sociais, vai por lá, vai no canal do Instagram também, no canal do YouTube. Se inscreva lá para você poder acompanhar e ter acesso a todo o material que a rádio produz, que é muito edificante. Padre Cleodon, o irmão falou da tradição. Depois eu vou apertar o César um pouquinho mais nesse quesito também. Mas eu queria que o irmão falasse sobre a questão do texto bíblico. Já que, na visão do pastor César, é o que vai basear e dar a resposta dele. E ele falou aqui que é muito claro. Eu sempre fico preocupado quando os debatedores falam isso, porque dificilmente é tão claro assim, né? Então, dificilmente, mas eu quero ouvir a opinião do irmão sobre essa questão do texto bíblico, analisando ali a palavra grega para irmãos e tudo mais, para a gente ter uma ideia do seu raciocínio. Por favor. Bem, eu sou também professor de grego e hebraico. Em hebraico não existe palavra primo. Esse ali é professor de hebraico, ele sabe disso. Não tem a palavra primo. A palavra para primo em hebraico, eles vão falar bendod. Bendod é filho do tio. Filho do tio. Ou bendodá, filho da tia. Batdod, filha do tio. Batdodá, filha da tia. É isso que é primo. Não tem a palavra primo. Bom, o grego, tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento, eles escreveram levando em conta o hebraísmo. Hebraísmo seria você escrever quase que transliteralmente. Ou seja, você vai respeitar a gramática grega, que é diferente do hebraico, porque o grego tem lá o nominativo, o dativo, o acusativo e assim por diante. Causativo. Causativo. E o grego tem, mas não é que nem em português, não usam esses nomes. A gente usa objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e assim por diante. Mas no grego nós temos as desinências, que são as terminações, o que facilita se você tem uma boa memória. No português e no hebraico seria só os verbos mesmo que judiam um pouco da gente. Mas o que acontece? Quando você vai para o grego, você encontra a palavra adelfós. Adelfós, e nós temos uma outra palavra que é sinônima, muito pouco usada, que é anepsios. Se você pega, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 10, em algumas traduções até diz assim, que Marcos era primo. Eu não sei como é que diz Ferreira de Almeida, mas algumas traduções... Eu falo sobrinho, às vezes primo. Sobrinho? Às vezes sobrinho, às vezes primo. Tem essa variação mesmo. É, porque o anepsios é que nem o adelfós. O adelfós, ele tem um campo semântico muito vasto. Você pode traduzir de forma literal, ou seja, irmão, filho da mesma mulher, né? Mas adelfós, ele pode ser, por exemplo, pessoas da mesma igreja, adelfós. Pessoas do mesmo tipo de futebol, adelfós. Não tem o Lula? Companheiro. Adelfós. Esse companheiro, esse adelfós. Todo esse, tudo que leva, sociedade de amigos de bairro, grupo da terceira idade, centro cívico da escola, torcida do vôleo, tudo, geralmente, a gente entende como adelfós. Mas adelfós também pode ser o enteado. O adelfós pode ser o primo, tio. Por exemplo, Isabel era prima de Maria. Mas a Bíblia não usa a palavra prima. Usa a palavra síngnes, que é parenta. Não é o adelfós. É, síngnes, que é parenta. Mas, o que que acontece? Quando você começa a perceber a cultura, e aí você tem que levar em conta também um dado antropológico, cultural, que a gente não tem no Brasil. E existe ainda, dentro do judaísmo, em alguns momentos, dentro do mundo árabe, dentro do mundo japonês, antigamente, há uns 40 anos atrás, o japonês vinha para o Brasil e só casava com o japonês. Tentando manter aquela cultura. O que que acontece com o árabe ou com o judeu? Você é meu primo. Aqui no Brasil, se eu sou brasileiro, você é meu primo, mas você mora em outra casa. Sua família é outra. Eu não posso ir na sua casa e dormir, comer, ficar um mês na tua casa, como se fosse minha casa. É até interessante. Eles falam, não, eu tenho uma casa em Belo Horizonte, eu tenho uma casa na Itália, em Roma, eu tenho uma casa na Inglaterra. Mas, você vai ver, é a casa do primo. Por quê? Porque eles não fazem essa separação. A lei, praticamente, não faz. Eu não posso fazer, não sei, na igreja evangélica, mas eu não posso fazer casamento de primo de primeiro grau. Porque o primo de primeiro grau, por causa da consanguinidade, ele é tido como se fosse irmão mesmo. Então, se você levar o dado cultural que primos, naquela época, eles eram verdadeiros irmãos, porque é filho da minha tia, que tem o sangue da minha mãe, portanto, eu tenho o meu sangue. Se você levar em consideração o contexto semântico da palavra Adelfoz, entendendo que é um hebraísmo, e por ser hebraísmo, no hebraico não tem a palavra primo, você vai começar a entender que não. Então, por mais que em português esteja escrito, não está escrito que Maria teve mais filhos, essa frase não existe. Maria teve mais filhos. O que tem na Bíblia é que Maria e os irmãos de Jesus, inclusive tem até um versículo que diz que as irmãs também foram falar com ele. O pastor falou certinho, a Bíblia diz o nome de quatro irmãos de Jesus, um é Tiago, Judas, Simão, e o outro, Tiago, Simão, acho que é José. E fora as irmãs, que falam irmãs também. As irmãs, mas as irmãs não dão nome. Não falam número também. Quando você faz pesquisa na Bíblia, você descobre quem era a mãe de cada um deles. E se vocês quiserem, se a gente tiver tempo... Então, já que a gente começou falando primeiro da Bíblia, por favor. Vamos lá. Primeiro, o hebraico não tem nenhum tipo de gerência. Eu gostaria até que tivesse, porque o hebraico é mais minha área, entendeu? O hebraico não tem nenhum tipo de gerência na confecção do texto do Novo Testamento. A língua lá é grega. Sim. Então, dizer que em hebraico não tem a palavra para tio, não sei o que lá, para sobrinho e tal, não sei o que lá, isso é verdade mesmo. Não tem. Mas também como é verdade que isso não tem nada a ver com o texto do Novo Testamento. Então, parece que você joga uma verdade, que é fato, mas que não está, ela não resolve nada ali. Então, vamos esquecer o hebraico e vamos para o grego. O Novo Testamento é escrito em grego. Não tem perícopos inteiros em hebraico, embora algumas palavras sejam conservadas em aramaico, que não é o nosso objeto aqui. Mas a palavra Adelfos, o padre disse o seguinte, não, ele é aplicado para irmãos, mas também é aplicado em inúmeros outros contextos, como, por exemplo, se o Lula for fazer um discurso, ele fala companheiro, é Adelfos, ou se num jogo de futebol e tal. Então, se a gente vai trabalhar com o texto da Bíblia, do Novo Testamento, então a gente não vai ter esses exemplos, nem do Lula, nem do futebol. Então, vamos para dentro das quatro linhas do Novo Testamento, de Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. A palavra Adelfos, de fato, significa irmãos da igreja, irmãos da igreja. Irmãos da igreja, o tempo todo, quando a Bíblia fala irmãos, roga-vos, pois, irmãos, que apresenteis vos corpos, Adelfos. O tempo todo, quando a Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus, entre nós, então nós somos irmãos. E essa palavra é a mesma palavra usada para irmãos consanguíneos, como no caso de Tiago e João, por exemplo. Dizer que essa palavra, por ser usada para irmãos da igreja, significa que não significa que são irmãos, eu acho que é um argumento ao contrário. Na verdade, esse argumento reforça o fato de que a palavra Adelfos trata-se de irmãos. E se não é assim, aí é muito simples, e é legal conversar com o pastor, o padre falou, se tiver tempo para apresentar na Bíblia e tal, é só apresentar o texto. Onde é que a palavra Adelfos é aplicada no Novo Testamento, e que não tem a ver com irmãos da igreja, que são filhos do mesmo pai, ou que não tem a ver com irmãos consanguíneos? Qual o momento? Não, aí você tem que pegar o dicionário, né? Pode pegar. Não, eu não trouxe o dicionário, você tem o seu computador aí, você pode usar o seu dicionário. Porque assim, é legal falar assim, ah, essa palavra pode ter várias coisas, tá bom, me mostra um. Um na Bíblia, onde a palavra Adelfos é empregada, e o relacionamento lá não é de irmãos. Mas você acabou de dizer que quando o próprio Paulo fala, ao meio do irmão Teófilo, ao meio do irmão não sei o que. E ele não é irmão na fé? Irmão na fé, irmão na igreja. Do mesmo pai? Não, o mesmo pai não, o mesmo pai de Deus. Exato. Ah, não, não, não. Então, veja só. Aí você está ridicularizando o que eu estou falando. A palavra Adelfos, o que eu estou dizendo é que a palavra Adelfos... Não, aí você não está entendendo, está dando uma dica e não está entendendo o que eu estou falando. A palavra Adelfos... Não, termina. Vamos lá, a palavra Adelfos, ela significa irmãos na fé e irmãos consanguíneos. Ou seja, a palavra Adelfos tem um único significado, irmãos. Ela não significa sobrinho. Para sobrinho, é a palavra que ele mesmo usou, anepcioso. É anepcioso, não é? Anepcioso, que é sinônima. Não é sinônimo. É sinônima. Então, é fácil também. É só apresentar uma vez que a palavra Adelfos... Ah, gente, eu não tenho como trazer aqui minha Bíblia, um dicionário em inglês, porque em português não tem. E aí você vai duvidar da minha tradução também. Então, não dá nada. Não, 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 não. Trabalhar assim não é profissional, nem sábio. Eu acho que quem está me escutando aqui, me assistindo, pega o dicionário e vai constatar. Eu não tenho que trazer dicionário. Infelizmente, eu não trouxe o meu computador. Mas, ó, tem muitos dicionários ótimos em grego e hebraico. Vai consultar, se eu não acredito no padre. Exatamente. Então, consulta e veja o que significa a palavra Adelfos. Se você tiver um bom dicionário, vai ter significado irmão. Agora, eu garanto pra você que... Não, tem o significado de irmão. Eu falei aqui. Falei. Irmão, filho da mesma mãe. Tem esse significado, mas não só. Prioritariamente é esse significado. Não, não prioritariamente. Ele é usado também. Tanto que eu falei que o campo semântico dele é muito amplo. Por exemplo, se eu tenho um sobrinho, Se eu tenho um primo, era tudo Adelfos que se usava. Não tem outra palavra. Só que na Bíblia, no Novo Testamento... Singuinis, que era parenta. É. Só que no Novo Testamento, não existe. Ah, mas pega a Septuaginta. Você é professor de... Ah, você não sabe grego, né? Pega a Septuaginta. Dá um exemplo na Septuaginta. Ela é um calhamaço. É o livro de Tobias, por exemplo. Que vocês não têm na Bíblia Católica. É a Bíblia de vocês. Porque Lutero deu a doida dele de tirar. Mas tem, ó. Livro de Números tem. Lá em Números tem. A palavra de Euphos, inclusive com o sinônimo de Anépsios. O Antigo Testamento foi escrito em que língua, padre? O Novo Testamento, em grego e aramaico. Não, o Antigo Testamento... Hebraico e em grego. Números. Foi escrito em que língua? Em hebraico. E por que o senhor quer que eu leia no grego? Porque foi traduzido para a Septuaginta, que foi um livro usado por Jesus Cristo, inclusive, na época dele. Então, mas você prefere usar o texto... E Jesus aceitava a Septuaginta. Por que a gente tem que desmerecer a Septuaginta? Então, qual é o texto de números? Ok. Vamos ver aqui. Que ele apresenta. É bom. É bom a gente colocar a Bíblia, que é a Escritura, que daí a gente vai em cima dessas aplicações, retirando, obviamente, as observações também. Localizou, padre? Olha aqui, ó. Nos casos em que poderiam ter usado a palavra primo, tio, sobrinho, usaram a palavra irmão. Então, você pode pegar Gênesis capítulo 13, versículo 8, Gênesis 14... Calma aí, 13 e 8 de Gênesis. Você sabe que texto é esse? Esse texto... Não, não estou lendo nada. Esse texto é Abraão e Ló. Então... Certo? Tio e sobrinho. Por que? Usavam a palavra Delfaz. Por que que estavam usando a Delfaz no caso? Meu irmão... Não, eu vou te explicar. Não, não, não. Posso te explicar? Não, não tem como explicar. Eu estou dizendo que a palavra Delfaz não era usada só para filhos que nasciam da mesma barriga. Eu acabei de provar. O Ló era filho adotivo de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Então usou a palavra... Mas ele é filho. Não, não adotivo de Abraão. Querido, não adianta. Vamos de cada vez. Não adianta você passar com o caminhão em cima de mim. Eu provei. Eu não quero passar com o caminhão em cima de ninguém. O problema de crente é isso. O padre... Deixa ele falar. O padre prova na Bíblia, o crente vai lá e distorce a Bíblia e diz, você está entendendo errado. Então é só o irmão evangélico que entende a Bíblia certa. O padre tem a burrice do Espírito Santo. O senhor cita um texto em grego, de um texto que é hebraico, e quer ter razão. É só essa questão. Deixa eu só pedir um instantinho. Sim, mas esse texto está no grego. Deixa eu só pedir um instantinho. Só para a gente poder respirar. Para o nosso ouvinte também poder respirar. Tomar uma guia. Chamar break para acabar os ânimos. Eu estou tranquilo. Mas eu não estou nervoso. Não, é pelo horário. Não, não estou tranquilo. É meu jeito de falar. É pelo horário, gente. A gente precisa chamar o break, o nosso intervalo. Nós vamos tomar uma água aqui. E aí você que está nos assistindo também vai dar uma respirada. para a gente poder voltar e continuar. Porque você viu que, obviamente, tem muita coisa para a gente conversar. Não, tem outros versículos aqui. E nós vamos chegar lá, padre. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Deixa eu só chamar um intervalo aqui na sequência. A gente volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Fica ligadinho aí. 105.7 Mais unidade cristã. Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM. Tchau. 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 Estamos de volta com o programa. Hoje, nós vamos abrir a próxima turma da Escola de Ministérios. E aí, o que é Escola de Ministérios? Se você estava esperando essa chance de ter uma nova turma da Escola de Ministérios para você entrar, já pode chamar aí no WhatsApp. Se você já sabe do que é, já coloca aí no WhatsApp teu nome, tracinho ministério e manda aqui para mim. O WhatsApp é 011-9 90-07-6844 011-9 90-07-6844 90-07-6844 Nome, tracinho ministério. O que é a Escola de Ministérios? A Escola de Ministérios não é um curso. A Escola de Ministérios é um projeto de capacitação de obreiros e líderes. Homens, mulheres, não importa. Inicialmente, a Escola de Ministérios era fechada só para quem era pastor. Hoje, não é fechada para quem é pastor. Mas é predominantemente para quem trabalha na liderança. Então, deixa eu explicar para você o que é a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios tem quatro pilares. O primeiro pilar, cursos. Durante dois anos, você vai caminhar comigo. Mês a mês, a cada mês, você recebe um curso novo para aprender. Esses cursos, são 24, e eles vão trabalhar a área do ministério. Como assim, a área do ministério? Administração eclesiástica, como implantar novas igrejas, cursos na área de ministério. se você quiser. Mas se você faz parte da Escola de Ministérios, você não precisa comprar. Ele está incluso para você. Então, a Escola de Ministérios tem quatro pilares. Primeiro, cursos. São 24 cursos. Tem cursos de 500, de mil, tem vários. Segundo pilar, mentorias. Todos os meses, mentorias ao vivo. Tem comigo, tem com o Silas Malafaia, tem com o Hernandes Dias Lopes, tem com o Dr. Luiz Saião. O próximo, agora, é a semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira que vem, a mentoria é com o Bispo Júlio Vertúlio, sobre liderança. Fez a inscrição hoje, você já está na mentoria. Terceiro pilar, conteúdo. Todo ano, desculpa, toda semana, segunda-feira, você recebe acesso a um conteúdo que vai te ajudar no seu ministério. E, por último, evento ao vivo. Uma vez por ano, a gente senta com grandes nomes da teologia, da igreja, e produzimos um evento ao vivo. Você está vendo imagens do último encontro. Isso não é um culto que a gente chegou lá, não. Isso é um encontro, é um encontro dos alunos da Escola de Ministérios para aprender ainda mais. Está certo? Se aprofundar ainda mais. Essa imagem é de outro evento ao vivo nosso, da Escola de Ministérios, outra edição. E você, que é aluno da Escola de Ministérios, participa desses quatro pilares. Esse que você está vendo, evento ao vivo, para quem está assistindo. As mentorias, que são ao vivo também. os cursos, que são 24, e os conteúdos. Se você fizer conta, pega assim, 24 cursos, 24 cursos. Tem curso que custa mil, tem curso que custa 800, tem curso que custa 500. Um pelo outro, se você colocar 500 reais, vezes 24, dá 12 mil. Pastor, quanto custa a Escola de Ministérios? 83 reais. Você pode ouvir a Musical FM, onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular, e baixe o nosso. Tem sempre novidades, e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil, e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM, 105.7, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br Muito bom, já estamos de volta aqui com o nosso debate, e eu costumo falar sempre, no intervalo que a coisa fica boa. Transmitir o intervalo. O intervalo foi mais legal, não foi? Caramba, o intervalo é muito bom. Parece que desliga tudo, aí você se anima, a gente organizou aqui, falou, conversou, e é, bom, esse crescimento, esse avanço aí que a gente propõe, tá bom? Trouxeram um chá para o Padre, para ele ficar mais calmo, com açúcar. Padre, vai funcionar. Vai, vai, vai funcionar. Ai, gente, é muito bom. Eu gosto. Eu tenho certeza que quem acompanha também gosta demais, e essa é a proposta aí, da gente poder aprender e avançar também. Olha, quer participar do debate, mande a sua pergunta lá pelo WhatsApp, 984-849-988, ou, obviamente, pelas redes sociais também da Musical FM. Pode ser lá pelo chat do YouTube, ou pelo canal lá do Instagram também, tá bom? Pelo perfil lá no Instagram, tá bom? Meus irmãos, vou devolver a palavra a vocês. Na verdade, César, eu queria começar esse bloco aí contigo, pelo seguinte, a gente falou bastante do texto, obviamente, nós vamos voltar no texto bíblico, mas eu queria que o irmão comentasse um pouquinho dessa questão da tradição. O Padre bateu muito nessa tecla, no primeiro bloco, ou da tradição da igreja, dos pais, e também da cultura. De alguma forma, na sua visão, isso pode interferir na interpretação do texto bíblico, do termo utilizado? Como é que o irmão enxerga essa questão? Jesus Cristo, certa vez, disse que algumas pessoas invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição. Conquanto eu concordo que a tradição seja boa, uma tradição cristã é uma tradição importante, a Bíblia fala sobre os marcos antigos e tudo mais. Mas, quando a gente tem textos, aí fica mais complicado para você falar de tradução. E aí eu não estou falando só de a palavra grega, de Adelfoz, que para o padre, são palavras... Sinônimas. Sinônimas, né? Muito embora, eu não me lembro de outra ocorrência da palavra de Apiciós na Bíblia, que não a de Colossenses 4.10. Eu não me lembro. Eu acho que só tem essa ocorrência no Novo Testamento. Ah, no Novo, sim. Por outro lado, é rica no Novo Testamento. Ela aparece centenas de vezes. E ela representa, tirando o caso dos irmãos de Jesus, que está em discussão agora, tirando esse caso, ela representa ou irmãos da igreja, que a palavra é irmão, nós somos irmãos em Cristo. Não somos primos em Cristo. Somos irmãos. Então, ela representa ou irmãos, daí que dá fé, ou representa irmãos consanguíneos. Não. Em todos os casos. Aí, eu estou excetuando aqui, três textos, que são Mateus, Marcos e Lucas, onde aparece também a palavra Adelfoz, voltado aos irmãos de Jesus. Agora, se Maria fosse, se Maria permanecesse virgem, o tempo todo, depois do nascimento de Jesus, por que é que Deus mandou que ela se casasse? Ela tem um marido. Ela tem um marido, o São José. E se ela foi esposa de José, e por ordem de Deus, porque quando José tentou, José quando descobriu que ela ficou grávida pelo Espírito Santo, ele queria deixá-la secretamente. E aí, o Espírito Santo, o anjo Gabriel falou, não, foi num sonho, né? Foi num sonho. Vai lá e assume, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ok. Se Deus está por trás desse casamento, que casamento é esse? Que ele não desfruta? Então, aonde está esse mandamento na Bíblia? Aonde que Deus falou para José o seguinte, José, você, primeiro, a virgindade perpétua de Maria não está na Bíblia. Ela é uma compreensão. Segundo, tem o problema dos Adelfoz aqui que a gente já tratou no primeiro bloco. E terceiro, aonde está na Bíblia que José recebeu, ou na tradição também, que José recebeu essa palavra que, olha, você vai cuidar dela, mas não vai tocar nela sexualmente. Ela vai ser sua irmã, como se fosse sua irmã, mas não exatamente sua esposa. Então, o apóstolo Paulo, só finalizando aqui, menos de um minuto, em 47, o apóstolo Paulo fala que a mulher, o casal, não pode ficar sem vida sexual porque isso é pecado. Então, se ela era casada, o que casamento é esse? Boa. Boa argumentação. Inclusive, o padre vai comentar na sequência. Deixa eu só avisar você que nos acompanha. Depois que a gente encerrar o debate aqui na rádio, a gente vai continuar nas redes sociais, tá bom? Então, fica ligadinho nas redes sociais da Musical e para você poder acompanhar um pouquinho mais da nossa conversa aqui. Padre Cleodon, a palavra está com o irmão, principalmente nessa questão da Maria continuar virgem, mesmo casada. Tá, então, primeiro, nós falamos de anepsios, realmente é uma rapax. O que é uma rapax? Na verdade, é rapax legomena. É uma palavra que aparece só uma vez, tá? Ela é uma palavra que aparece só uma vez no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta, ela vai aparecer duas, três vezes. Duas vezes no livro de Tobias, que os evangélicos tratam como Livro Apócrifo e uma vez no Livro de Números. Esses exemplos que eu estou dando aqui, né, que eu estava dando, inclusive, que fala aqui de Abrão e Ló, é de Adelfoz, né, quando Adelfoz é usado não só para irmãos de sangue, né, então ele é usado para sobrinho, ele é usado para primo, ele é usado para o tio, o sobrinho chama o tio de Adelfoz, não tem a palavra tio, né, então chama de Adelfoz, sempre era usada essa palavra. Antigamente, até no Brasil, né, há uns 40 anos atrás, a gente entende que quem deixa a mulher grávida é o marido, é o marido que deixa a mulher grávida, e quando a mulher tem filhos com outro homem que não é o marido, isso é um adultério, na época de Maria, a mulher, ela ficava completamente coberta, não é que nem hoje que as mulheres mostram tudo, né, e aí dorme-se relar a mão, é abuso, é atentado, é outras coisas mais que, né, não pode mesmo relar a mão, não é porque a pessoa está de sunga na praia que a gente vai pôr a mão na pessoa, mas na época de Maria, também não tinha luz, então o marido não tinha costume de tomar banho com a esposa, a mulher não tinha costume de trocar roupa na frente do marido, a mulher ficava completamente coberta, ela só podia mostrar o rosto para o marido, e o casamento era tipo assim, a mulher pra casar, ela já com 13 anos era prometida em casamento, e o homem mais ou menos com 14 a 16 anos, depois que fazia o bar mitzvah, né, que é um ritual onde era feito assim pra dizer que ele já era maior de idade e podia casar, então a mulher quando ela era prometida em casamento aos 13 anos, é tipo assim, tá noiva, não pode ter relação com outro homem, aí vem o Espírito Santo e deixa Maria grávida, saindo um pouco da mitologia grega, onde um Deus deixa uma mulher grávida, quer queira, quer não, o Espírito Santo deixou Maria grávida, e por mais que a nossa compreensão não queira entender, é, a gente consegue conceber o que? Se o Espírito Santo deixou Maria grávida, por mais que ele seja Deus, não deixa de ser o marido, não casou nas leis dos homens, não fez sexo, mas deixou ela grávida, e, pela lógica, a mulher fica grávida do marido, aí, ela vai, desculpe, transa com José e tem mais quatro filhos, fora as filhas, isso não é adultério não? Bem, nos nossos dias é adultério, ele está casado, se ele dá um pulinho fora da seca, é adultério, pecado, pecado grave, inferno, a não ser que se arrependa que nem o ladrão na cruz, né, na hora da morte é H, lá na hora H, Jesus misericórdia, agora, então, que sentido tem José ter casado com Maria? O sentido de que, naquela época, mulher solteira, gente, é 40 anos atrás, mulher solteira, era, era um pavor, se a mulher ficasse grávida, ela era mandada embora de casa, ela apanhava do pai, os homens, geralmente, hoje já é assim, né, naquela época, imagina, pagava para fazer aborto, abandonava a mulher, imagine, na época de Jesus, uma mulher grávida, sem o marido. Ô padre, até para entender, então, na teologia católica, a figura de Maria seria mãe de Deus e esposa também? Sim, ela é esposa do Espírito Santo, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, ela não é mãe do pai, do filho do Espírito Santo, por mais que a gente diga que a Santíssima Trindade é uma só, mas são três pessoas dentro da Santíssima Trindade, o pai é diferente do filho, o filho é diferente do Espírito Santo, fatalmente, ela é esposa do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que deixou ela grávida, e isso, ninguém duvida, não é? A não ser que você não conheça a Bíblia. Ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus, então, quando a gente fala Santa Maria, mãe de Deus, não é erro teológico, nem idolatria, isso, isso é pura lógica, Jesus é Deus, ponto final. Ele não ficou Deus depois que ele morreu, que nem o arianismo defendia. E ela é a filha de Deus Pai. Então, ela é a filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo, e mãe do Deus Filho. Vamos lá, César, e aí, como é que funciona? Falei-me Terezinha, pastor? Claro, claro, muito. Ah, falei muito, que pena. É o seguinte, então, vamos lá. Vamos lá. Esse daqui está quase surtando também. Eu tenho que ficar imparcial, né, o jornalismo. Mas eu quero, eu quero que você, que também é evangélico, surte. Vamos por parte. Não concorde comigo mesmo, mas o que eu falei é científico, é lógico e é bíblico. Da fala do padre, algumas coisas que eu gostaria de fazer uma pontuação aqui, importantes. E a primeira delas, é que, na verdade, o José não é um estilo, um tipo de amante da Maria, não. Ele é o marido. Ele é o esposo. Não, eu não falei que ele era amante. E eu, você disse que se... Se tivessem feito sexo, Que casamento é esse? Sim, sim, sim. Então. Se tivesse feito sexo, sim. Ele é um protetor, porque a mulher não podia ser... Ser mãe solteira. Então Maria é esposa do Espírito Santo e casada com homem? Sim. E pode isso, Arnaldo? Por fachada, sim. Desde que não toque nela sexualmente, não é pecado, não. Ah, então o senhor está defendendo que o casamento de Maria era de fachada. Sim. Ok. É, então vamos lá. José. Vamos aprofundar a questão. José é para proteger Maria da sociedade. Vamos aprofundar a questão. O José, quando Jesus Cristo nasceu, o José, ele se apresenta como pai legal, de Jesus. Isso. E ele faz isso na questão das pombinhas. Isso, faz o ritual. Ali, lá no Antigo Testamento, esse é o papel do pai. Sim, isso é verdade. Tanto que quando Jesus, a Maria perde Jesus com 12 anos, ela diz que José era pai dele. Ela diz assim, teu pai e eu, aflitos te procurávamos. Tá, mas você quer dizer o quê? que foi o José que fez Jesus? Não. Ah, tá bom. Não quero dizer isso. Eu não coloquei a palavra na sua boca. Não, não. Não gostaria de dizer. Deixa ele caminhar. Deixa ele caminhar. A gente tem a mesma forma. Continua. Então, quando Maria diz que José é pai de Jesus, obviamente, ela está mostrando para todo mundo que ela é a esposa do José. Não tem, eu não entendi, eu não sabia que o padre ia desconstruir o casamento de Maria com José. Porque isso é um ponto da igreja católica defende que Maria é a esposa de José. O que eu estou dizendo aqui, se Maria é a esposa de José, que casamento é esse? Que casamento é esse? É um casamento antibíblico? Porque, a gente sempre na exigência, você faz o seguinte, você tem uma palavra difícil, como no caso do rapax, que o padre fala rapax, você tira essa palavra e analisa ela em outros contextos. Quando ela tem três ocorrências, você analisa em cada ocorrência. Então, vamos tirar por um minuto o caso de Maria e José. Tem na Bíblia um casamento onde não há contato sexual? Tem na Bíblia um caso? Não tem. Tem na Bíblia, agora vamos falar de Maria e José, tem na Bíblia um texto ou alguma evidência, alguma coisa que o José não podia tocar sexualmente na Maria? Também não tem. Então, o resto, acima disso, é imaginação, é inferência das pessoas. Pode ser pessoas muito antigas, do século III, não tem problema. Século II, não tem problema. Mas não tem texto. Então, essa doutrina é uma doutrina divorciada de texto bíblico. É uma possibilidade que ele está apresentando, que abraça como doutrina. Aí tudo bem. Aí você fala, não, eu não tenho texto nenhum para dizer que Maria e José não tiveram sexo. Sim, até porque na Bíblia, acho que é até interessante o padre comentar disso, parece que o sexo mesmo que marca o casamento. Sim, na igreja católica também. Porque ele sela o casamento. sexo, agora é casado. A igreja católica que não tem sexo é invalidado. Pode ser invalidado. É invalidado. Aí eu acho que é interessante o padre analisar essa perspectiva que o pastor César levantou e até comentar essa questão da tradição. O catecismo apresenta o casamento como sendo a união de duas pessoas com a possibilidade teórica da geração. Sim. Ou seja, mesmo que a pessoa não engravide por problema dela, mas ela, 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 se ela, ele é padre, já casou muita gente. Eu casei, eu chego lá e falo minha mulher não faz sexo comigo. O que acontece? Cancela o casamento. É, nós estamos falando do casamento hoje cristão de 2022, século XXI, né? Mas estamos comentando de um casamento do século zero. mas na cultura bíblica não era assim? Não. Do sexo? Cultura bíblica, tanto, por exemplo, outro dia eu falei na televisão, quase me torcidaram que eu falei pedofilia é pecado hoje. Na Bíblia não é. Pedofilia é crime hoje, na Bíblia não é. Aí queriam me trucidar, por quê? Porque acham que, então, eu sou padre, eu sou pedófilo. Não. Por favor, né? Os idiotas que se convertam. E entendo o que eu estou falando. É o que eu estou te dizendo. José, provavelmente, deveria ter que, segundo o costume judaico, você pode falar com qualquer judeu, ele deveria ter que, pelo menos, uns 20 anos, 21 anos, quando ele pegou Maria como esposa, e Maria tinha 16. Tá certo? E segundo a nossa lei, isso ainda é pedofilia. Agora, veja bem. Eu acho que pedofilia é 14. é. É. Agora, tem na Bíblia... Tem que ter o consentimento, menor de idade, tem aquela questão do consentimento e tal. Tem na Bíblia algum casal que se uniu só por aparência? Não. Sabe por quê? Porque só tem um Jesus. Só um Jesus que tem na Bíblia. Então, não vai ter outro casal que vai se unir por aparência, a não ser que seja Maria e José. O que eu falei pra isso? Aí você tem que entender a cultura, né? Cultura, a mulher, pra você ter ideia, quando o marido morria, tinha uma lei do judaísmo que o marido morria se ele não deixasse filho, o irmão dele tinha que casar com a viúva. Não é aquela história de Abraão? Essa lei não é bíblica. É do levirato da cananeia. É antes dos judeus tomarem a... Não, é bíblica. Ela é uma lei bíblica, tá lá no Antigo Testamento, ela é uma lei bíblica, mas é... Teve até o caso do onanismo, de Onan, né? E aí vem a questão da fornicação, que é pecado, que o pessoal se baseia nisso e tal. Mas, um caso era esse. Quando, o caso de Tamar também é muito interessante, porque o caso de Tamar, ela tinha que casar com o irmão, e aí o pai falou assim, mas não, ele é muito novinho, deixa lá. Já era o terceiro. É, ele é muito novinho, deixa crescer. E aí cresceu, o pai deu uma de doido, que tinha esquecido, ela foi lá, ela se disfarçou e, desculpe, né, mas ela acabou tendo relação com o próprio sogro. Isso. Pra poder... O sogro não sabia. É, ele não sabia, né, mas ela pegou umas coisinhas dele pra provar que tinha feito, né, o sexo com ele, porque ele simplesmente tinha abandonado. Olha pra você ver como é que era a situação da mulher naquela época. Eu tô falando antes de Jesus. Na época de Jesus, deixa eu só terminar, na época de Jesus, também tinha a casa das viúvas. Sumir, Maria. É, eu entendo que o pastor falou de casamento, de prole, na própria igreja católica, se não for consumado o casamento, o casamento é inválido. Sexualmente, exatamente. E consumar significa sexualmente, entendeu? Se na lua de mel não houver a consumação, o casamento tá inválido. Mas, isso é igreja católica, né? Eu tô falando aqui de judaísmo e religião judaica. É, sim, Deus sabia que precisava de José. José era protetor, teve que levar Maria e o menino, Maria já grávida pro Egito, teve que defender Jesus do Herodes louco que mandou matar aquelas criancinhas todas com menos de dois anos, né? O próprio recenseamento que depois foi feito, que daí Jesus nasceu em Belém, né? E tudo José teve que amparar. A gente sabe disso porque o anjo apareceu pra José, se você ler lá Lucas, a Bíblia, você vai ver que José foi o tempo todo protetor. agora é claro que ela chama ele de pai, Jesus chama ele de pai, que Maria diz que ele é o pai, que ele é o... Sim, eles viviam de forma... Porque senão ninguém ia acreditar que José era o marido dela. Eu devo discordar desse assunto porque nós temos precedentes na Bíblia anteriores. Por exemplo, você tem o caso de Marduk, o Erradás, que ele era um parente dela e não era marido. E mesmo assim, protegeu. Então, Deus não podia levantar uma outra pessoa da sua própria família como levantou Marduk. Marido não. Para proteger... Como marido não. E Deus levantou esse parente próximo para protegê-la até que ele chegasse naquele momento. A minha pergunta é simples. Por que um matrimônio? Se o papel do José era proteger Maria, por que ele tinha que ser marido da Maria? Entende? Se ele é marido, então está errado. Então o relacionamento dela de marido e mulher porque eu não defendo que Maria foi... Para mim, Maria foi uma mulher de Deus, cheia de graça, a principal entre as mulheres. Reconheço tudo isso. Mas ainda assim, ela não foge do texto de Romanos 3, 23, que todos pecaram. Que eu sei que já é um outro debate, porque para o católico, a Maria, ela nasceu sem pecado e tal, que para mim, joga o problema para a geração do pai dela e da mãe dela, que depois vai jogar para a outra geração. e é uma discussão que não é o tema do debate, eu não quero fugir. Mas, se o papel dele era proteger, nós temos outros precedentes de parentes que protegeram. Por que Deus mandou eles se casarem? Não seria Deus então por trás? Um casamento falso e Deus é o autor desse negócio por trás? Sim. Padre, um minuto, porque nós vamos só encerrar aqui o debate na rádio e nós vamos continuar nas redes sociais também. Mas um minutinho aqui, por favor. Pode? Pode ouvir a música... Pode ir? Ele vai falar? Isso, deixa ele falar só um minutinho e aí a gente já vai para as redes sociais só para a gente encerrar. Vai lá, Padre. Um minuto, né? Um minutinho. Isso. Não, então, gente, o papel de Mardoqueu era um papel de tio, né? E a proteção de tio que precisava a Esther era um outro papel. O papel de marido é de marido. Como ele falou, é um papel legal e é uma proteção de marido. Poderia ter sido... José poderia ter sido tio? Você sabe que no livro dos apócrifos José era um senhor de quase cinco... Mas até vai desconstruir o que o irmão já tinha falado antes aqui que o texto bíblico aponta esses irmãos de outras mulheres e não necessariamente filhos. Mas, ó... É só uma dica que eu dei. Não estou desconstruindo nem me contradizendo. nas redes sociais, tá bom? Vou precisar chamar aqui... Continua, vai cá para você ver o quebra-pau. Não vai sair. Vou despedir aqui no dial. Você que nos acompanha, segue lá para as redes sociais para a gente continuar essa conversa aí, tá certo? Musical. Musical. Musical FM 105.7 24 horas de louvor e adoração. Musical. O tempo passa, a idade chega e aquela dorzinha nas articulações vai incomodando cada vez mais, não é mesmo? Mas você sabia que dá para prevenir, reduzir dores e ajudar na regeneração da cartilagem das suas articulações com o colágeno certo? Quero te apresentar o Condrolev da Elev, um suplemento de colágeno tipo 2 que auxilia no tratamento da artrite, artrose, inflamação e dor nas articulações. Ligue agora 0800 0800 000 1364 e adquira o seu Condrolev. O Condrolev, além de auxiliar na recomposição da cartilagem, desestimula a inflamação e assim alivia as dores. Você merece dar adeus às dores nas articulações e ter uma vida melhor. Ligue 0800 000 1364 0800 000 1364 Compre agora com desconto de até 50% no cartão em até 10 vezes sem juros. Ligue agora 0800 000 1364 0800 000 1364 Condrolev é da Elev. ZYD 930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br Musical Musical FM Uma emissora da rede LC de mídia Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br Muito bom Vamos continuar aqui o nosso bate-papo agora nas redes sociais da Musical FM Muito bacana dividir esse espaço aí com você e como o nosso tempo é mais curtinho já vamos direto aqui para a conversa e meus irmãos eu vou pedir para a gente encerrar essa questão da figura de José na história para depois a gente partir para as considerações finais também porque eu quero ouvir de vocês para a gente fazer uma conclusão e principalmente o que isso aí vai interferir na caminhada dos nossos ouvintes é uma aplicação dessa temática para quem nos assiste Padre Cleodon nós encerramos a conversa lá na rádio falando sobre o papel de José e eu queria fazer uma pergunta para o irmão por que Deus ia usar um casamento de fachada confesso que me soou estranho quando o irmão defendeu isso por favor é que quando a gente fala casamento de fachada ela é uma frase vulgar e aí eu acho que eu não fui feliz quando eu usei essa frase casamento de fachada na verdade foi o senhor que falou eu só concordei quer dizer que não era casamento de fachada eu caí na sua pegadinha caí na armadilha boa mas olha aquilo que eu te falei imagina dois mil anos atrás a importância da proteção e da figura do marido o marido ele tinha um papel legal que nem o pai tinha você entendeu é um papel legal diante da sociedade uma mulher com o esposo ela é completamente respeitada assim mal dizer né porque naquela naquela época a mulher não podia falar olhando para o homem a mulher não podia se dirigir ao homem malemar para o marido se não fosse marido de jeito maneira nenhuma tanto que a samaritana estranha Jesus conversar com ela lá né porque o homem ainda mais judeu não conversava com mulher que não fosse esposa então a mulher ela não tinha direito nenhum até hoje na terra santa a mulher não tem muitos direitos tá a mulher sempre foi discriminada lá então o papel de José enquanto marido ele é a nível legal a proteção dele seria muito mais eficaz eficiente mais do que pai você entendeu porque porque o pai até 13 anos até mas depois do bat mitzvah que ela celebra lá a maioridade dela quem responde por ela praticamente de forma legal já é o noivo entendeu e aí José levou ela para o Egito está levando para um outro país José defendeu Maria da matança das crianças inocentes no recenseamento que não era uma coisa comum naquela época entendeu fazer o recenseamento ele foi para Belém recenseamento a casa dele ficou lotada do pai dele ficou lotada ele levou Maria não tinha lugar na casa dele ela foi ter o nenê na catálima que era como se fosse uma edícula no fundo da casa porque e era uma desculpe não foi nem na catálima a catálima estava lotada que era como se fosse uma edícula por isso que ela foi ter no celeiro Jesus nasceu praticamente na estrebaria no celeiro porque a catálima que é como se fosse uma edícula um puxadinho que tem no fundo da casa estava lotada porque era o recenseamento e José traz essa proteção então gente por que que por que que marido a gente tem que entender só porque eles estão casados que que eles não podiam ter uma vida de santidade que eles não podiam ter uma vida de oração e que já que ele é marido como é que ele vai aguentar né não tocar em Maria como é que ele vai aguentar não fazer sexo como é que ele vai aguentar a gente será que não dá para entender que Maria colocou no mundo filho de Deus e que porque ela colocou no mundo filho de Deus não dá para respeitar um pouco o tabernáculo aonde o filho de Deus foi gerado porque quer queira quer não o útero de Maria foi um tabernáculo nove meses Deus foi gerado ali com o sangue de Maria com a as proteínas as minerais o santo dos santos é do tabernáculo será que então mas não tem versículo o católico ele parece que não gosta se você voltar a fita aí você vai ver que o padre fez até beicinho e mudou a voz para falar é tudo tem que ser na bíblia não sei o que e eu disse isso é ruim isso é ruim um legado da reforma padre é a ideia de que toda a doutrina tem que originar da bíblia a bíblia tem que ser a fonte de toda a doutrina concordo a bíblia que o senhor segura que é a bíblia católica aí chama os irmãos de jesus de irmãos e não de primos como o senhor defende ou de sobrinhos como o senhor defende a bíblia católica se um católico abrir a bíblia ele vai e se você perguntar para ele o que você entendeu de mateus 13 de lucas 8 de marcos ele vai entender qualquer católico ele vai entender que ali são irmãos de jesus de verdade aí você diz assim concorda não é sim interpretação literal é isso ah mas no grego tá mas quantos por cento dos católicos estudam grego e hebraico como o senhor e eu tivemos oportunidade é por isso que o padre explica né padre é para explicar entendeu professor é para explicar é mas mas a bíblia católica traz ali como irmãos então eu só queria deixar nesse minha palavra final que fica acho que ficou óbvio que essa é uma doutrina sem versículo sem texto sem é uma doutrina tradicional e eu respeito a tradição pra mim a mulher a maria foi uma mulher muito importante no contexto bíblico muito embora eu não consiga eu não consiga tirar a maria do de fora dos seres humanos como pecadores conforme romano 6 3 versículo 23 e aliás vamos deixar a própria maria falar né lucas capítulo 1 versículo 47 ela diz que jesus é o seu próprio salvador porque que ela precisa de um salvador quem é que precisa de um salvador entende então essa é a a versão de maria sobre ela mesmo né tá na bíblia tá nas escrituras então é como essa é uma doutrina que tá no silêncio das escrituras você precisa de silogismos você não mas você não acha que não sei o que você não acha que não sei o que lá você não acha e pra mim se é uma coisa tão importante como o católico entende que é importante tinha que ter um texto tinha que ter um texto não tem texto então se não tem texto pra mim não tem doutrina se não tem doutrina eu respeito a crença do meu amigo padre ok eu respeito sua crença mas é uma crença divorciada de texto na minha opinião o césar o irmão acha que de alguma forma a maria casar ter jose como esposo realmente fazer sexo mancharia a escolha dela a função dela como mãe do salvador de alguma maneira consegue visualizar isso? em momento algum porque sexo é pecado dentro do casamento a pessoa mas ele não a fala do padre agora o último ele diz assim mas será que ele não podia respeitar viver em santidade? por aí eu vivo em santidade com a minha mulher eu vivo em santidade com a minha mulher a ideia do sacerdócio do padre eu acho muito legal essa ideia do padre não ter esposa porque ele é casado com o ministério tudo bem mas isso também é recente na história da igreja entende? então acho que não tem a ver santidade ou falta de santidade com um casamento um casamento de verdade então acho que é claro dois minutos padre para as considerações finais quiser oferecer uma aplicação para quem nos assiste também e eu mostrei também a possibilidade de mostrar para vocês aqui quem é a mãe e o pai de cada um dos irmãos de Jesus então está na bíblia estudei está na bíblia sim mostrei texto sim mostrei texto Maria não fala que Jesus é o salvador em Lucas 1.48 o Magnificat 47 no Magnificat ela está falando de Javé que alguns chamam de Jeová até então Jesus não tinha nascido e ela não tinha essa compreensão ainda de quem era Jesus a não ser quando o anjo disse que ela seria a mãe do salvador mas ali o Magnificat ela está falando de Javé faça-se em mim segunda vontade diz aqui a escrava de Javé faça-se em mim segunda é Javé ali o texto é que eu não disse que ela falava de Jesus eu só disse que ela precisava de um salvador você falou de Jesus é só botar a fita aí que você vai ver e outra coisa não é questão de ser normal ela fazer sexo com José não é questão dela trair o marido dela é questão dela ter sido a esposa do Espírito Santo entendeu quer queira quer não quem quem gerou Jesus dentro de Maria foi o Espírito Santo não foi José e aí esse lugar onde o Espírito Santo santificou José vai né e faz sexo bem não é pecado não pecado entre marido e mulher não mas no caso dele que foi um pai adotivo e uma pessoa para proteger ali ele só está para proteger o marido é o Espírito Santo bem se você não concorda claro que não vai concordar porque você é evangélico né mas o que eu estou falando tem lógica obrigado padre Cleodão pelo carinho por atender o nosso convite que é muito bacana recebê-lo tenho certeza que quem acompanhou pode pensar e aprender um pouquinho também César vou me dar dois minutos para as suas considerações finais por favor vamos ver o que a Bíblia diz a Bíblia a Bíblia diz o seguinte Mateus capítulo 1 versículo 22 ora tudo isso aconteceu para prestar atenção nesse texto para que se cumprisse o que fora dito pelo senhor por intermédio do profeta eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco despertando José do sono como lhe fora ordenado como lhe ordenaram o anjo do senhor recebeu sua mulher contudo não a conheceu enquanto ela não deu a luz um filho a quem pôs o nome de Jesus com esse texto eu encerro ele não conheceu Maria enquanto ela não teve a luz a palavra conhecer aqui significa ver ela nua não é fazer sexo não você deu uma palavra não mas sim mas aí eu tenho que ter uma réplica porque ele pôs uma coisa que não pode ficar sem resposta querido sabe o que é isso considerações finais é tchau gente muito obrigado pela audiência agora se ele me dá se ele coloca me cutuca eu tenho que responder sabe o que eu vou deixar o pessoal da produção para eles marcar a segunda parte desse debate você quer aumentar mais um tempo porque vamos ter eu vou ter direito a réplica vamos tratar só da palavra conheceu é que nem na televisão o cara me ofende eu não tenho direito calma aí peraí eu citei um versículo eu te ofendi não mas você me cutucou e tem uma explicação lógica para esse versículo que até então ninguém tinha colocado então calma aí vamos lá a palavra aqui conhecer no grego do novo estamento você quer tratar a palavra conhecer no grego ou no hebraico porque em ambas as partes significa conotação sexual ah então quando o José Abraão conheceu por exemplo um outro homem é porque ele fez sexo com outro homem é isso que você está me dizendo é só você apresentar o texto ah então gente homossexualidade não é pecado na bíblia segundo o pastor César fica tranquilo podem se relacionar homossexualmente a primeira vez que a palavra conheceu aparece na bíblia começa em Gênesis 4 não tem só conheceu Adão a Eva sua esposa e ela concebeu e teve Caim ele falou prazer Eva você vem sempre aqui não é só conotação sexual não é só conotação tem que estudar grego e saber a língua então vamos lá o sentido literal mata o sentido literal parece que ele não gostou do texto que eu citei eu vou tirar o texto eu vou tirar o texto a conotação sexual vamos na sua o texto diz assim contudo não a conheceu enquanto não deu a luz quer dizer que se conhecer aqui não é sexo ele a viu nu porque ela teve o nenê mas peraí ela teve o nenê ele participou do parto meu Deus do céu ele a viu nu mas aonde a palavra conhecer significa ver nu você acha que quando Abraão conheceu o rapaz que você acabou de citar ele viu o cara pelado meu querido eu acho que você tem que realmente estudar grego ou hebraico e pegar outros dicionários que não sejam evangélicos eu estou citando o que o senhor citou só diz assim eu estou dizendo o significado da palavra agnóstico me dá um segundo o senhor disse assim quando Abraão conheceu um fulano um amigo você quer dizer que ele fez sexo? eu disse me apresenta o texto que a gente vê agora o senhor está dizendo que ele viu o cara pelado o nome do filho de Saul Jonatas então Abraão Davi e Jonatas realmente era um casal porque quando ele conheceu Jonatas é porque ele foi para a cama com Jonatas lá está escrito gente não gente por favor eu fico com o texto contudo não a conheceu enquanto não deu a luz um filho que pôs o nome de Jesus Mateus capítulo 1 não é só esse o significado que tem a produção vai preparar aqui um debate só sobre a palavra conheceu aí vocês vão ter tempo de estudar separa tudo mas será uma alegria é professora tem que pegar os dicionários certos vai ser muito bom mas eu preciso encerrar muito obrigado pela companhia pela parceria César de novo obrigado pelo carinho foi muito bacana assumir esse lugar sentar aqui quero agradecer a Rádio Musical também pela confiança amanhã aqui no debate da musical vocês vão ter o privilégio de receber o pastor Roberto Cruvinel vai estar aqui amanhã meu amigo amigo do padre foi o Cruvinel que indicou o padre depois o César vai acertar com ele deve estar acompanhando a gente um abraço e o reverendo Lucas Rezende também dois amigos vai ser imperdível eles vão falar sobre o que vem primeiro a regeneração ou o arrependimento está imperdível a partir das 11 horas da manhã ao vivo aqui na musical muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela companhia amanhã de volta aqui com mais um debate da musical um grande abraço até lá valeu você ouviu debates na musical FM dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser disponível para Spotify Deezer e outros tocadores da Apple e Android musical FM musical musica